Como armazenar sushi? Será que pode ser congelado caso não coma tudo? Quanto tempo dura antes de estragar? A seguir explicamos algumas maneiras de guardar sushi, se é possível congelar ou comer no dia seguinte. Dicas para armazenar sushi O sushi nunca deve ficar na temperatura ambiente, pois é um alimento perecível, o risco de propagar bactérias nocivas é grande. Nunca deixe mais do que duas horas em temperatura ambiente. Se onde você mora for mais do que 32 graus Celsius, não deixe mais do que uma hora. Portanto, guarde o sushi na geladeira. Embrulhe firmemente os pedaços juntinhos em plástico filme para evitar a entrada de ar. Depois coloque esses tubos de sushi dentro de um recipiente hermético. Na geladeira, o sushi irá durar 24 horas ou um dia, após o preparo. Ele perde um pouco do sabor e a textura também pode mudar um pouco, pois não estará mais fresco, mas ainda será possível comer. Pode congelar sushi? Não, o congelamento de sushi não é recomendado. Isso porque o peixe do sushi normalmente já estava congelado antes do preparo. O recongelamento de sushi e de qualquer tipo de peixe não é aconselhável, pois as bactérias que possam estar presentes no peixe não morrem com o congelamento. Além disso, o arroz e a alga do sushi podem ficar pegajosos e quebradiços no descongelamento. O sabor estará modificado. Alguns sites afirmam ser possível o congelamento, mas você acabará perdendo sabor e textura. E ainda pode correr o risco de pegar alguma intoxicação alimentar. Portanto, você pode escolher correr o risco ou não. O congelamento deve ser feito colocando em recipiente hermético no freezer. Pode durar uns dois meses. Descongele na geladeira. Mas lembre-se, pode causar intoxicação alimentar. Pois é um prato que não é aquecido, você irá comê-lo frio com as bactérias que podem estar presentes no alimento. Como saber que estragou? Sempre verifique a aparência e o cheiro. Normalmente peixe estragado fica pegajoso e pode ficar com cheiro forte. Estranho. Notando algo errado nem prove, pois peixe estragado é muito perigoso para a saúde.